Yeah, Abdiel, Mad Superstar, meu sócio, como é? Acho que é outra vez a altura de pôr a garina consciente. Para de sonhar, bom bem o amor, Cortei-nos a luta, estás me a fazer um favor, Não é nunca vai, mas são chefões, Num piscar de olhos, tem outras melhores. Uma na segunda, e outra na terça, Na quarta e na quinta, já nem a conversa, Na sexta e no sábado, o fogo não cessa, Domingo descanso, na segunda recomeça. Bem consciente, deixa-te pôr, Tu és muito boa, mas dama eu sou bem melhor, Tu te achas bué treinada, pois eu sou o treinador, Quando lançarem o livro da Evagaba e serei o autor, Não estás na minha onda, podes bazar, Nunca ouvi-se? Há outros peixes no mar, Isso não é jiu-jitsu, então pra que lutar, Mas antes disso tens de acordar e... Para de sonhar, bom bem o amor, Cortei-nos a luta, estás me a fazer um favor, Não é nunca vai, mas são chefões, Num piscar de olhos, tem outras melhores. Uma na segunda, e outra na terça, Na quarta e na quinta, já nem a conversa, Na sexta e no sábado, o fogo não cessa, Domingo descanso, na segunda recomeça. Acreditas mesmo que és o último pica do Bob Marley, O Davidson na Harley, o fado em Portugal, Tira o cavalinho da chuva, ainda acaba constipado, Pra cortar dicas como essa, Tem um serrote bem afiado. Quem que tá a te confundir? O facto de tá a sumir, Se calhar queria fazer de ti minha cama só pra te dormir. Ouve, não tem graça essa anedota, Esse jogo já é sujo, Ainda estás a fazer batota. Para de sonhar, o meu amor Contem-nos ao do que estás, mas faz um favor Não e nunca vai, mas são chefões No piscado hoje, nenhum, outras melhor Uma na segunda e outra na terça Na quarta e na quinta, já nem a conversa Na sexta e no sábado, o fogo não cessa Domingo descaso, na segunda recomeça